Hoje, mais uma queimada foi registrada em Rio Preto. Desta vez, em uma área de pastagens que fica ao lado de condomínios da região leste da cidade. O fogo começou no fim da manhã e os bombeiros foram chamados para controlar a situação que demorou toda a tarde. A fumaça logo tirou a visibilidade de motoristas que passavam pelo local. Há pouco mais de duas semanas, um outro grande incêndio atingiu uma área próxima a essa aí que foi queimada hoje.